São 11 horas e 37 minutos, você que nos assiste aí do outro lado, obrigado pela audiência. Aliás, Marcelo Asmar, a gente falou agora há pouco do Careiro Castanho, ao longo ali das comunidades rurais na BR319. E aí o pessoal liga, né? Já pede aquele beijinho especial. Mas rapaz, se não, olha, Valdirene lá do ramal do Timbor já ligou pedindo beijo. Valdirene, um beijo para você, para toda a vizinhança, o pessoal que está aí por perto, todo mundo da casa. Um grande beijo e muito obrigada pela audiência, viu, Valdirene? Aproveita e manda para o ramal do Anveres também. Ramal do Anveres, todo mundo ramal do Anveres. Um grande beijo e receba o nosso carinho, que a gente gosta que só quando vocês ligam para cá, viu? Muito bem. Nesse momento nós vamos trazer informações sobre um casamento coletivo que foi realizado no sistema penitenciário aqui da capital. A repórter Priscila Gama acompanhou e traz os detalhes para a gente na tela do Agora. Nessa quarta-feira foi oficializado o matrimônio de 18 casais formados por pessoas que cumprem pena no Centro de Detenção Provisória Masculino, no Instituto Penal Antônio Trindade e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, regime fechado. A ideia de promover o casamento coletivo, segundo a administração penitenciária, é contribuir para a reintegração social dos internos. Com humanização, valorizando a célula mater da nossa sociedade, que é a família. Segundo a lei de execução penal, o casamento vai garantir facilidade no acesso de visitas, além de proporcionar outras garantias legais, como explicou o secretário Luiz Marbonades. Muitas famílias precisam de amparo junto ao INSS e outros órgãos do governo, e outros direitos que eles têm. A cerimônia civil foi realizada pelo juiz Cláudio Chaves, da Quarta Vara de Família. Os noivos receberam certidão de casamento, alianças e parte da ornamentação. É uma realização de um casal que já convive há muito tempo, e é uma realização de um sonho. Dá um grande salto, porque estão nos oferecendo um novo caráter, se racionalizar com a sociedade mesmo, mostrar que nós queremos, tanto eu e ela, e principalmente eu quero mudar, quero ter uma dignidade. O segundo casamento coletivo deve acontecer a partir do segundo semestre deste ano. Obrigado, Priscila, pelas informações. Na imagem aí, diretor, queria comentar isso aqui, Marcelo Asmar, gostaria também da sua contribuição, porque eu vou falar o seguinte, não vou nem falar do ponto de vista legal, mas vou falar do ponto de vista da mudança que isso pode acarretar no comportamento de um interno que vê, nessa possibilidade aqui, um recomeço. O fato dele formar uma família não é só para ter acesso a benefícios, não. A partir de agora, ele passa a ter uma outra visão da vida, ele passa a observar um outro panorama da vida, ele vai ter um estímulo diferente para querer recomeçar. E isso, realmente, para mim, é a principal função de um casamento coletivo como esse realizado aqui. Muito bacana. Amaral, é o que a gente sempre conversa aqui, né? Eu acho importante esse momento aqui, para a gente abrir esse espaço para conversar com quem está do outro lado, para deixar isso bem esclarecido. A família é a base de qualquer sociedade, isso foi exaustivamente até mencionado aqui nessa reportagem que a Priscila Gama trouxe para a gente. E é nesse momento que a gente vê essas pessoas que, em algum momento de suas vidas, tomou um caminho errado a voltar para o caminho certo. Escolhe um caminho de recomeço, escolhe um caminho de formar uma família e, principalmente, tratar dos seus filhos, tratar das crianças que dessa união com certeza virá, de uma forma muito consciente e não querendo para elas o que foi tratado, o que foi feito na vida deles. Então, isso é importante. Eles têm a oportunidade de mudar, de ter um novo recomeço e de fazer uma família legal, estabilizada, com muito carinho e com muito amor. que é isso que a gente espera aqui, isso aqui é demonstração de amor, né, Mara? Eu não tinha pensado por esse lado, Marcelo, mas você foi profunda ao imaginar a lua de mel e o resultado dessa lua de mel, que são os curumins, as puniantões, né? Não, te esperou, Mara. Você vai logo na... Eu vou logo no âmago da questão, a parada. Vai logo lá na profundeza do negócio. Muito bem, são 11 horas e 42 minutos, está aí a reportagem bacana que a gente mostra para você. Ligue e participe, faça a sua denúncia. Aliás, hoje o programa da comunidade está recebendo dezenas de ligações. Está faltando, é ouvido hoje para a nossa equipe de produção. E você que liga e participe, é sempre um prazer acompanhar aí a sua denúncia e receber a sua ligação ao vivo. Por isso que a gente coloca você falando ao vivo com a gente. Tem muito prazer em sempre receber as informações que você traz para a gente, direto do seu bairro, direto da sua comunidade. Tem mais ligação na linha do programa agora. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? É com a Alessandra, daqui do Morro. Alessandra, seja bem-vinda. Obrigado pela audiência aí no Morro da Liberdade. Qual o motivo da sua ligação? É porque assim, a gente pega uma ficha, a gente tem que chegar de manhã para a dentista. Aí, é 12 fichas só. A gente tem que chegar lá de manhã, se a gente quiser ser atendida, sendo que a gente vai ser atendida 5 horas, 6 horas da tarde. A gente tem que chegar lá de manhã, entendeu? Onde é isso, Alessandra? Onde é que está acontecendo? Qual é a unidade básica? Aqui no posto. No posto de saúde do Morro da Liberdade. No posto de saúde do Morro da Liberdade. Isso. São 12 fichas distribuídas diariamente. Essa distribuição acontece que horas de manhã? De manhã... Não, a gente chega lá de manhã, fica sentado lá até 4 horas da tarde. Entendeu? Quando é 5 horas, 6 horas, eles chegam para dar a ficha. Ah, é isso. E aí vai ser atendido no mesmo dia ou no dia seguinte? No mesmo dia. Sendo que é muita gente. Se a gente quiser ser atendida, tem que chegar de manhã. Entendi. A mesma coisa é a médica. A médica da Betanha veio para o Morro, porque o próximo ano a gente tirou. Agora, a maior burocracia é para falar com ela. A gente vai 5 horas da manhã para pegar uma ficha com ela. A gente pega a ficha e a gente não consegue falar com ela. Muito bem. Obrigado pela sua ligação. É interessante isso que você está relatando, porque fica claro, pelo relato da telespectadora que liga para a gente ali da Zona Sul, da capital, que há uma falha. Uma falha que precisa ser corrigida. Não existe isso, pessoal. Não existe essa possibilidade. Na verdade, ela existe. Ela existe e ela é resultado de uma falha. Mas, na prática, não deveria existir. Imagina, Marcelo Asmar. Vou chegar de manhã. Vamos colocar aqui um horário. Vou chegar 8 horas da manhã para aguardar uma ficha que é distribuída às 4 da tarde. E, a partir de então, é que eu vou começar a ser atendido. Sabe lá? Vou sair de lá umas 8 horas da noite para ter o atendimento do dentista. É só o detalhe. Do dentista. Ainda tem a questão dos médicos. Mas, existe uma falha que precisa ser corrigida. A nossa equipe de produção já está correndo atrás, Marcinha. Não, Amaral. Tem que ser corrigido. O que é isso? Isso é muita falta de dignidade. A pessoa fica lá de 8 até as 4 horas da tarde esperando por um atendimento. Ela disse aí que, às vezes, é no mesmo dia. Então, tem que ver quem é que vai atender 4 horas e atender um catatal de gente aí a partir das 4 horas da tarde. A qualidade. Eu fico imaginando a qualidade desse atendimento, né? Pois é. Olha, é muito importante que a gente tome providência. Que, principalmente, que a nossa produção entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, já que se trata de um posto de saúde, para poder a gente saber exatamente o que é que está acontecendo, ver essa informação e por que isso está acontecendo. São 11 horas e 45 minutos. A gente tem uma notícia para dar para você que está aí do outro lado, assim, por falar aí no poder público, né? Para expressar esse atendimento para a gente quando solicita aí. A gente vai trazer um salvamento, Amaral. Um salvamento do corpo de bombeiros. De um cachorro. Um filhote acabou caindo aí num poço artesiano desativado lá no Terra Nova 2. O dono chamou o corpo de bombeiros. E depois aí de muito, depois de muito tempo aí, acabou que o cachorrinho acabou sendo resgatado. Ele estava dentro de um cano, dentro desse poço artesiano, que estava desativado. E olha só a foto depois, que depois de muito tempo ele conseguiu ser laçado pelo corpo de bombeiros. Foi retirado desse poço artesiano, desse cano do poço artesiano e acabou sendo salvo aí pelo... E o dono é que agradece, né? Tá aí, você tá vendo aí o corpo de bombeiros, todo mundo envolvido nesse atendimento aí. Com um cachorrinho ali, junto com uma das agentes ali do corpo de bombeiros. E o dono ali do lado, ali, fazendo a selfie, aquela selfie de registro. É um filhote. E a gente vê aí essa boa notícia. A gente sabe que os cachorros aí são aqueles animais que só passam amor, né? A gente vê aí, traz muito carinho. Quem é proprietário de cachorro aí sabe o amor que tem. E aí eu sempre lembro do meu amigo Isaac Bermeguim. Mais ou menos, tem uns que não passam só amor, não. Porque os donos não têm muito amor pra passar pra eles, né? Aí acaba passando só violência, porque o cachorro é reflexo da propriedade. E aí a gente lembra aí do Isaac, que eu sempre tenho que falar do Isaac, que tem três filhos. Tem filhos netos já, viu, Amaral? Porque os filhos do cachorro já chama de neto e trata com o maior carinho. Esses bichinhos aí que não fazem mal pra ninguém. Tem que ser salvo mesmo, tem que ser entregue pro dono. E o dono tá feliz da vida, viu, Amaral? O dono é esse que tá aqui no canto, Marcelo? É esse que tá fazendo a selfie, é. Rapaz, que legal, olha. Muito legal, né, Amaral? Eu acho interessante isso aqui, diretor, porque ele caiu em um poço desativado, né? Um poço artesiano que está desativado em um cano ali de diâmetro de aproximadamente 150 milímetros. O cãozinho foi lá, caiu e aí foi resgatado pelo corpo de bombeiros. Isso é muito sério, esses poços artesianos desativados é uma questão séria. Porque em um cano de 150 milímetros poderia ter caído uma criança. A gente não imagina, mas poderia ter ficado presa uma criança. Então tem que ter todo um cuidado com esse tipo de estrutura, né? Tá aqui o corpo de bombeiros fazendo mais um salvamento. Seu Carlinhos... São 11h48 minutos, daqui a pouco o Carlinhos tem uma denúncia pra fazer. 11h48, o que é, Marcelo Asmar? Amaral, a gente trouxe aí o cachorrinho que foi resgatado e a gente vai falar agora de um tatu. Mas não é um tatu mesmo, um bicho, não. A gente vai falar do ladrão tatu. Olha só a história que a gente vai trazer pra você. O Rick Ferreira Horta, de 23 anos, foi preso próximo ali ao Terminal 3, na Cidade Nova, zona norte da cidade, numa abordagem rotineira dos policiais da Força Tática. O homem, você tá vendo que tá sujo de barro aí, o arma? Ele tava com essa arma. Ele tentou enterrar a arma e se enterrar junto. Gente, irmã! Passou o desespero do cabra que tá fazendo coisa errada, não tem pra onde correr e queria correr pra dentro da terra. Você vê aí, ó, que ele tá com o rosto todo sujo? Foi porque ele tentou se enterrar junto com a arma e em uma das tentativas aí de cometer um dos assaltos, ele recebeu voz de prisão e sabe o que foi a pior da história toda? Ainda, pra piorar, ele acertou de assaltar um investigador. Presta atenção só, ele foi tentar assaltar um investigador. O investigador deu voz de prisão pra ele, que qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão no cometimento do crime. Ele tentou correr, não conseguiu correr e acabou sendo preso. Esse é o ladrão Tatu. Ele foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia e aí ele tá aí ainda, vai responder processo criminal. E não é o primeiro ato que ele comete, não. Ele já cometeu outros roubos, ele já tem histórico na polícia, mas o ladrão Tatu agora está preso. Tomem cuidado com ele quando ele estiver lá no sistema penitenciário, pra ele não querer fazer outro buraco na cela. Presta atenção porque isso daí é complicado, viu, Amaral? Exatamente, Marcia Lasmação. 11h49 ainda nesta edição nós vamos mostrar uma confusão em frente a uma escola pública municipal aqui de Manaus. Um momento de muita violência. Lamentavelmente, adolescentes envolvidas neste ato de violência que você acompanha nessas imagens aqui que o programa da comunidade está trazendo pra você. Imagens realmente de violência gratuita que não param por aqui. Infelizmente, muita gente se envolveu nessa confusão, nessa pancadaria em frente a uma escola pública de Manaus. Daqui a pouco o programa agora vai contar os motivos. Nossa equipe de produção já está apurando e daqui a pouquinho nós vamos trazer os motivos da violência que você acompanha, infelizmente, aqui na tela. São 11h50, agora nós vamos falar de comunidade. Você vai acompanhar, infelizmente, a lamentável situação de abandono em que está uma das ruas do Nova Conquista na Zona Leste de Manaus. É impressionante a quantidade de buracos, mato, lama, coisas que motivaram os telespectadores a ligar pra gente e denunciar, dizendo que não aguentam mais viver nessas condições aqui. Reportagem que você acompanha com a gente na tela do Agora. Solta aí, diretor. Os buracos na Rua Manaus estão cada vez maiores. Nossa equipe esteve aqui há um mês. Segundo os moradores, funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura estiveram no local um dia depois da matéria ir ao ar e registraram todos os problemas. No dia que a Tati veio aqui, eles vieram aqui, filmaram. Eles ligaram na mesma hora que estavam aqui, ligaram sexta-feira. Na segunda-feira eles vieram aí, vieram, realmente eles vieram. Gravaram tudo isso aí, filmaram, mas sumiram. Então a nossa equipe já veio aqui mais de uma vez? Já. Essa é a segunda vez que eles vêm aqui. Fora as duas equipes que eu chamei, né? Mas a mais chance foi de vocês, que foi gravado direto, né? Aí vocês atenderam, vieram aqui, filmaram tudo isso aqui. O fluxo de veículos na rua é grande, porque ela dá acesso a uma das principais avenidas do bairro. Mas trafegar pelo local é difícil. É nessas horas que as autoridades fazem falta, né? Quando precisa da população, eles metem a cara em qualquer lugar. Já danificou muito o teu carro por conta disso? Se você olhar para ele, já diz tudo o que você está perguntando, né? Difícil a situação, né? Está difícil. Com o acúmulo de lama, a simples tarefa de ir à escola se tornou um desafio. Além disso, buscar atendimento médico de um posto de saúde mais próximo também não é fácil. Criança já caiu aí, já. Aí já cai uma criança. Quando as crianças passam, elas passam correndo aí. Porque não tem condições. Essa rua está com dois anos que está sem essa rua. Os comerciantes da área também foram atingidos com o problema. Eles contam que o movimento caiu. E o lazer por aqui também não existe. O local não tem quadra de esportes e o simples ato de brincar na rua se tornou perigoso por causa dos buracos. Geralmente eu não brinco na rua, né? Eu ganhei uma bicicleta já vai fazer três anos que eu não consigo andar nela por causa desses buracos. Eu consegui andar até um dia aqui, só que não deu certo, que tem um bocado de dificuldade aqui. Aí furou o pneu da bicicleta. Eu vou dizer uma coisa, né? A gente ouviu uma criança relatar que há três anos tem uma bicicletinha para andar ali, né? Naquele ambiente. Não consegue. Da vez que tentou, insistiu, porque eu imagino como é que fica uma criança querendo andar na sua bicicleta. Não deu certo, furou o pneu. Dos prejuízos, esse eu ainda posso considerar o menor. Porque tem gente que passa aqui todos os dias e enfrenta essa dificuldade. Nós estivemos ao vivo nesta rua. Estivemos com a nossa equipe lá. O pior de tudo, eu vou dizer o que é. Não é a gente ir lá e o problema não ser resolvido. O pior, na minha opinião, é a autoridade, a Secretaria de Infraestrutura, ligar para a gente, dizer que vai resolver o problema, se comprometer com a comunidade. E aí, no fim das contas, não fazer nada. Simplesmente esquecer. Virar de costas para um problema que existe e tem se agravado todos os dias. E eu lembro bem que na época em que a equipe do Agora esteve lá, nós mostramos uma série de personagens. Do comerciante ao proprietário de carro. Da pessoa com limitação física à criança. Voltamos lá e a situação está muito pior. E a tendência realmente era essa. Na época, nós falamos aqui, Marcelo Asmar, se não fizerem nada, a chuva vai piorar em muito a situação da rua. Está aqui o resultado. Infelizmente, piorou e nada foi feito neste período. Fico esperando agora saber qual vai ser a desculpa desta vez. Amaral, a chuva. Na época era que não tinha tempo, não estava chovendo, agora a desculpa é a chuva. Está dizendo aqui que eles já estão trabalhando no Jorge Teixeira, no Conjunto João Paulo, Amazonino Mendes, Nova Floresta, e que no Nova Conquista já iniciaram os trabalhos pela rua Iranduba e pela rua Tonantins. O bairro Nova Conquista vai continuar recebendo os serviços de infraestrutura, mas os trabalhos somente terão continuidade no mutirão quando estiver no período aí que tiver sol, que tiver no verão. E aí eles dizem ainda que vai ser feita a drenagem profunda, asfaltamento, meio fio e sarjeta. E aí a gente mais uma vez dá a nota, porque na época que a nossa equipe foi lá e viu como é que estava a situação, nós também demos uma nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A gente vê aí cenas como essa que você acabou de olhar aí na sua televisão, que a gente também está vendo aqui dos estúdios. Lodo, lodo significa que já tem muito tempo que tem água ali empoçada, deve ter sapo, deve ter uma série de bichos e uma série de outros insetos aí que estão tirando a saúde dessas pessoas. Mas todo mundo aqui na redação, Amaral, quando viu essa reportagem, se compadeceu mais ainda com a criança que está aí há três anos sem poder andar de bicicleta, sem poder ter o lazer dela, o horário dela de brincar, o horário dela de se divertir, previstos na nossa Constituição, que é a nossa lei maior. É importante dizer isso, que se você aí do outro lado entender qual é a importância que tem a Constituição, e a Constituição prevê que essas crianças, os adultos, as pessoas, os brasileiros, têm direito ao lazer, têm direito ao esporte, têm direito de se divertir, porque faz bem para a saúde, a gente vai entender por que que tem tanta falta no nosso serviço público, porque tem tanta indignação nas denúncias que a gente traz da comunidade. Amaral. Quero saber se da próxima vez que a nossa equipe pôr a essa rua, vai ser necessário levar um mutirão de tapa-buraco, que é só o que está faltando. A gente chega lá com inchada, com uma carrada de aterro e carrinho de mão, e eu, Marcelo Asmar, o diretor Ivan Nascimento, nossas repórteres, saí lá para, junto com os moradores, resolver o problema, que é só exatamente isso que está faltando. O cidadão, como a gente já mostrou aqui inúmeras vezes, tomar a atitude de resolver um problema, que é obrigação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Não adianta nada. Olha, é conversa afiada, é balela, vim com essa história de ir ao local tirar foto, fazer levantamento. Não existe isso. Isso é falta de atitude, é falta de atitude prática para resolver o problema da comunidade. Não precisa de coisa nenhuma de foto. Isso aqui é uma situação em que a própria equipe da prefeitura, não precisa contratar empresa, não precisa contratar nada. É uma questão que o Distrito de Obras do local resolve e resolve rapidamente. Não tem desculpa de chuva, não. Não tem porque nós tivemos aí, pelo menos, 15 dias de estiagem nesse período chuvoso, que daria tranquilamente para resolver o problema desta rua e de muitas outras que estão em situação pior. Aí eu fico aqui, Marcelo Asmar. Olha, da próxima vez que estou te falando, Marcelo Asmar, da próxima vez que a gente ouvir relato dessa rua na mesma situação, vamos fazer o seguinte, vamos montar um mutirão, porque aí eu consigo. A gente chega lá no bairro mesmo, com o pessoal lá do material de construção, eu digo, ô, seu menino, tudo bem? Arrume uma carrada de aterro aí para a gente resolver o problema de uma rua. Arrume também aí uns dois, três carrinhos de mão e umas partes, que eu vou levar a nossa equipe lá para resolver o problema. A gente resolve. A atitude é prática. A gente resolve. Estou falando sério, eu não estou aqui brincando. Estou falando muito sério, porque se é para o cidadão resolver, o cidadão vai lá e resolve. E sem muita burocracia. Agora, não dá para o cidadão tomar as rédeas de um problema como esse, pagando os impostos todos os dias, que deveriam retornar em forma de benefício e infelizmente não retornam. Não retornam. É um absurdo que pela segunda vez mostremos aqui esse tipo de situação. Pela segunda vez, agrava-se a situação desta rua no Nova Conquista. É apenas uma, volto a dizer. Uma das muitas que estão em situação precária devido à falta de efetividade do trabalho deste Distrito de Obras, que se comprometeu. Mas não adianta. Olha, ninguém que é turista, não. Ninguém que é turista para ir lá, tirar fotografia de rua e dizer, olha, a rua está assim. Não. O Distrito de Obras tem por obrigação, por obrigação, ter um mapeamento e um levantamento atualizado da situação de todas as ruas. E não ir lá no momento em que uma equipe de reportagem passa e denuncia. É uma obrigação do Distrito de Obras ter um levantamento atualizado das condições das ruas, das condições das calçadas, dos logradouros responsáveis por aquela área. Ele tem que ter isso atualizado. Mas não satisfeito, foram lá tirar um monte de foto, enchem as pessoas de esperança de que a rua vai ser recuperada e no fim das contas não vai. Está aqui. Mais uma vez a gente está mostrando e da próxima a gente não vai mostrar, não. A gente vai lá resolver o problema. 11h59, Marcelo Asmar. E a gente está aqui ainda recebendo a sua denúncia, viu? Porque a gente é carne de pescoço. Quantas vezes a gente precisar ir lá, a gente vai. São 11h59, você pode ligar e participar 3307-3951 e 3307-3952. Vamos lá, você que está aí do outro lado, vamos acompanhar agora essa história. A gente vai trazer para você agora uma história sobre um homem que morreu em um SPA. E a gente vai saber exatamente o que é que está acontecendo, já que a Secretaria Estadual de Saúde vai investigar o caso para saber se houve negligência por parte da Unidade de Saúde. Coloca na tela. Este vídeo, feito com um aparelho celular, mostra o momento em que Maison Gomes Figueira, de 21 anos, chega ao SPA da Zona Sul desacordado na caçamba de uma caminhonete. As imagens foram feitas na manhã do último sábado, minutos depois da vítima ter sofrido um mal súbito. Maison passou mal enquanto conduzia uma lancha nas proximidades do Terminal Pesqueiro. Ele foi socorrido por pessoas aqui mesmo, que o levaram para o SPA, a menos de 200 metros do local. Este homem explica como resgatou Maison ainda no rio. Fui olhando, o bote ia só rodando já. Aí eu corri para lá, se eu correr ele, ninguém queria pegar o rapaz, aí eu fui lá, chamei o cara, entrei no bote, aí salvei o rapaz. Anderson é tio da vítima. Ele acredita que a demora no atendimento médico pode ter sido determinante para a morte do sobrinho. Fecharam a porta do SPA, os meninos tiveram que arrombar, mas mesmo assim não atenderam, foram atender ele 7h20 da manhã, de 6h20 a 7h20 da uma hora. Mas as imagens das câmeras de segurança do SPA mostram que o paciente foi atendido em 10 minutos. Ele chega às 6h41 e é removido às 6h51 com a chegada de um policial militar. Isso porque os servidores de plantão se sentiram ameaçados pelas pessoas que traziam Maison. Este funcionário do SPA explica que em situações semelhantes, os plantonistas já foram ameaçados até de morte. A gente vive sobre essas ameaças constantes. Que tipo de ameaça? Como é que eles falam? Se não salvar, você não vai chegar vivo na sua casa. No prontuário de atendimento estão as informações de que o paciente entrou no SPA já sem vida e o Instituto Médico Legal foi acionado. Segundo familiares, Maison já havia passado mal com problemas cardíacos. Lá o médico disse que ele estava com um sério problema de coração, entendeu? Então desde aí ele já vinha desmaiando, entendeu? Em consolada, a mãe do rapaz pede justiça. Ninguém sabe a dor que eu estou passando. Só quem sabe a dor que eu estou passando é quem já perdeu um filho. A Secretaria de Saúde do Estado já abriu uma sindicância para apurar as responsabilidades. O processo administrativo deve ficar pronto em até 30 dias. É uma situação difícil, é uma situação que envolve a perda de um filho, é uma situação que envolve a perda de uma vida humana. Mas é uma situação que precisa ser avaliada. Conforme você viu aí na reportagem, algumas informações estão óbvias e registradas por meio do circuito interno da unidade de saúde. Mas principalmente, não existe por que ameaçar os servidores, tentar de alguma forma coagir os servidores que estão ali justamente para salvar vidas. Os servidores que atuam na saúde, eles são formados sabendo que vão ter que lidar com o perigo da vida, com o perigo de se perder pessoas e principalmente atendendo pessoas que estão em situações críticas de saúde. Como é o caso que a gente traz aqui mostrando para você que está aí do outro lado. Agora, não se sabe, não se tem como determinar exatamente se ele chegou vivo ou se ele já estava morto quando ele chegou na unidade ou então se morreu no caminho. Tudo isso aí precisa ser pensado pela família também na hora que se chega. Era um rapaz que já era cardiopata, já tinha problemas cardíacos, segundo depoimentos dos próprios familiares e chegar numa unidade de saúde. Sei que é uma situação complicada, houve a perda de uma vida humana, mas quebrar e agredir as outras pessoas e ameaçar as outras pessoas não é por aí. Dificulta ainda mais o atendimento daquela pessoa que está precisando de ajuda, Amaral. O que me chama a atenção neste caso e eu estive lá apurando todas as informações é que existe um clima de medo no SPA da Zona Sua. As pessoas parecem que têm medo de atender a população e isso acontece exatamente, esse clima de medo acontece exatamente por outros episódios que existiram lá e esses episódios infelizmente desencadearam essa demora no atendimento que embora ele tenha sido atendido em 10 minutos não era para ter sido assim, era para ter sido atendido no mesmo momento em que chega. Só que no momento em que as pessoas chegam aqui e chegam alvoroçadas porque estão transportando alguém que está ali entre a vida e a morte essas pessoas agem de uma maneira agressiva e isso acaba trazendo para dentro da unidade de saúde um clima de terror e aí as pessoas chamam a polícia e só passam a atender no momento em que o policial militar chega o que é extremamente lamentável. Isso está acontecendo em uma área ali da zona sul da capital próxima feira da Panaí nesse SPA da zona sul e para resolver o problema para que outras vidas não se percam por causa do clima de medo que se tem lá no SPA o que tem que acontecer? Coloca alguém ali um policial militar principalmente no horário da noite até o período das 8 da manhã para garantir a segurança para evitar esse clima de medo dessa maneira quando chegar outra pessoa aqui que infelizmente o caso do Maison serve de exemplo para isso quando chegar outra pessoa não se terá uma demora no atendimento que os profissionais do SPA estão com medo é uma questão séria é uma questão muito séria a gente está falando de uma vida que se perdeu outras podem se perder se esse clima de medo instaurado ali no SPA da zona sul continuar e para evitar isso coloca um policial militar coloca um policial militar que ali do lado de fora vai saber resolver as questões e aí não se perde um tempo enorme que se perdeu aqui de 10 minutos para uma pessoa que está tendo um ataque cardiorrespiratório 12 e 5 Marcia Lasmar está vindo aí está prontinha né Marcia para trazer aquela dica especial para você que nos acompanha boa tarde Amara eu quero conversar com quem está em casa e está com problema nos cabelos se seus cabelos estão caindo estão fracos quebradiços e sem vida comece agora a tomar em Makeup Hair vejam como funciona em Makeup Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos porque em Makeup Hair é diferente em Makeup Hair age de dentro para fora na raiz do problema ou seja no bulbo capilar combatendo a queda fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos a inovadora fórmula de em Makeup Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos deixando-os com um aspecto mais saudável em Makeup Hair é indicado na prevenção e no combate a queda de cabelos para homens e mulheres comprove tenha cabelos fortes e saudáveis com em Makeup Hair em Makeup Hair a vida do cabelo do homem e da mulher você encontra em Makeup Hair em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem eu disse Angélica e Farmabem em Makeup Hair tem a garantia de qualidade DIV com Farma Maral é contigo 12h07 em instantes informações sobre a prisão de uma quadrilha que tinha a participação de dois ex-policiais em uma ação de extorsão e falsidade ideológica aqui na capital os detalhes em instantes depois do intervalo no agora o programa da comunidade até já Música Música